Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal, hoje chegando Com um vídeo de combinações, é isso aí, vou trazer aí combinações usando os olheiros Arsenal e Manchester United Esses olheiros, né, eles são prêmios aí, são bônus do modo Match Day, então se você quer conquistar esses olheiros Você vai ter que jogar lá o Match Day, vamos ter aí por mais alguns dias E pra fazer as combinações aí de hoje, você vai precisar desses olheiros, olheiros Arsenal e Manchester United Então eu trouxe aí combinações free, que vocês não vão gastar nada, né, vocês vão apenas conquistar esses olheiros aí depois das partidas E apenas dos jogadores bola ouro, então se alguém quiser aí alguma combinação diferente, alguma combinação prata Deixa aí nos comentários, que aí se tiver aí ao nosso alcance a gente traz Beleza galera? Então vou deixar aí vocês com as combinações, espero que vocês curtam Quem puder deixar aquele like aí pra fortalecer Quem não for inscrito também, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha esse vídeo aí com os amigos E é isso aí, então fique aí com o vídeo e até a próxima, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Discontent, I'm finally facing it all Fearless 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 Burning the bridge that keeps us I'm here and I'm feeling, fearless Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I weigh the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life